O que é que você ganha de presente? Você quer ganhar o que? Fala pro Papai Noel, tira a mãozinha da boca, o que é que você quer ganhar de presente? E você? Não sabe o que você quer ganhar? Eu quero. Jogo do Bendejo. Jogo do Bendejo. E você? Não sabe. Está na escola já, você? Está na escola? Que ano? Primeiro ano. É o segundo. O comportamento em casa está bom? Acha, beleza pro Papai e pra Mãe. Tudo legalzinho, tá? Tchau.